É versão putaria, tá? Calma, que é só versão putaria É versão putaria pras meninas, hein? Tu, 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 tá maluca? Respeita o moço O G7 da aula, na cama, é chumbo grosso Tu, 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 tá maluca? Respeita o moço O G7 da aula, na cama, é chumbo grosso Hoje a festa é diferente, novinha eu falo pra tu Se vier de perna aberta, toma a coça de pi Então chama tos amiga, o babulho fica bom Sacanagem é liberada, vou chamar só os irmãos Ou tadinha e cachorrada, isso é uma delícia Mas tem que tá preparada, vocês tem que ter malícia Vai ter muita piranha, pra quem quiser A festa é na mansão, o paraíso de mulher E se elas beberem um pouco, elas logo se assumem Tira a roupa, dança pelada, quer usar, lançar perdoa Ai caramba, essa mina tá maluca Eu não sei quando ela mama, eu não sei quando ela chupa É por isso que eu tenho que dizer, eu adoro essa vida A nossa festa é festa de putaria A nossa festa é festa de putaria A nossa festa é festa de putaria Tu tá maluca, respeita o moço O DJ da aula, na cama, é chumbo grosso Tu tá maluca, respeita o moço O DJ da aula, na cama, é chumbo grosso Tu tá maluca, respeita o moço O DJ da aula, na cama, é chumbo grosso Tu tá maluca, respeita o moço O DJ da aula, na cama, é chumbo grosso Na cama, é chumbo grosso Hoje a festa é diferente, novinho eu falo pra tu Se vier de perna aberta, toma a coça de pi Então chama tos amiga, o barbulho fica bom Sacanagem é liberada, vou chamar só os irmão Outra dita churrada, isso é uma delícia Mas quem que tá preparada, vocês tem que ter malícia Vai ter muita piranha, pra quem quiser A festa é na mansão, um paraíso de mulher E se elas beberem um pouco, elas logo se assumem Tira roupa, dança pelada, quer usar, lança perdoa Ai caramba, essa mina tá maluca Eu não sei quando ela mama, eu não sei quando ela chupa É por isso que eu tenho que dizer, eu adoro essa vida A nossa festa é festa de putaria A nossa festa é festa de putaria A nossa festa é festa de putaria Tu tá maluca, respeita o moço O DJ da aula, na cama, é chumbo grosso Tu tá maluca, respeita o moço O DJ da aula, na cama, é chumbo grosso A dama é chino grosso